Como realizar um saque por baixo no voleibol. Entrando em posição. Posicione os pés. Fique de pé e coloque o pé de apoio à frente. Deixando os dedos voltados para frente. O pé dominante deve ficar atrás. Com os dedos apontados ligeiramente para fora. Jogue o peso do corpo para o pé dominante. Deixe os quadris voltados para frente e não para o lado. Prepare a bola. Feche um pouco a mão. Em forma de concha. E segure a bola com ela. A bola precisa estar bem equilibrada para que ela não balance ou caia da sua mão. Deixe os dedos levemente soltos para distribuir o peso da bola e ajudar a mantê-la equilibrada. Não segure a bola com os dedos. A ideia é mantê-la parada. Mas ela também tem que ter espaço o suficiente para poder voar da mão quando você for sacar. Abaixe a bola. Leve o braço que segura a bola para o lado do seu corpo. Mantendo-o à frente do braço que baterá nela. A bola deve ficar na altura da linha média da coxa. Estique o braço que segura a bola e leve-o para o lado usando o ombro. Não o cotovelo. A bola deve ficar baixa para que se possa colocar mais força nela na hora em que for mover o corpo. Inteiro para frente e para cima. Incline os ombros para frente. Mova os quadris para trás e mantenha reta a parte superior das costas enquanto posiciona os ombros em direção da bola. Dessa forma, você ficará um pouco mais perto da bola e terá maior controle sobre ela. Não se curve demais e não fique totalmente na vertical. Busque um meio termo. Enquanto os quadris se deslocam para trás. Levante os dedos do pé da frente para que o calcanhar e os dedos dos pés apontem para cima. Mirando a bola na quadra. Escolha um local estratégico da quadra para a bola cair. A intenção é confundir o time adversário o máximo possível. Pode ser um tanto irrelevante treinar isso sozinho. Mas quando estiver jogando em um time. É quase certo que você vai querer que a bola caia onde está mirando. É por essa razão que você deve treinar bastante a mira. A primeira coisa a ser fazer é concentrar sua mira no fundo direito ou esquerdo da quadra. Pois é o tipo de bola que forçará os passadores a saírem da formação. Após esse treino. Comece a mirar nos espaços entre os jogadores para deixá-los confusos sobre quem deve pegar a bola. O que melhora a vantagem de estratégia. Ajuste o ângulo do corpo em relação à rede. Ao mirar para a esquerda. Os ombros apontaram para a esquerda. O pé de trás se moverá ligeiramente para a direita e vice-versa. Com os olhos. Mire em linha reta através da extensão da quadra e conduza sua visão do local onde quer sacar a... Bola até o ponto na parte de baixo da bola onde você acertará para iniciar o saque. Quando precisar levar a cabeça para o lado para traçar uma linha do ponto de contato na quadra ao... Ponto de contato da sua mão. Ajuste os pés e os ombros de forma que fiquem de frente para o ponto da quadra escolhido. Feche a mão e serre o punho. Em seguida. Gire o braço para que os dedos fechados e a parte interna do pulso fiquem voltados para cima. Imagine seu punho batendo na bola e seguindo uma linha até o ponto da quadra onde quer que ela caia. Você também pode virar o punho para o lado. Direcionando-o para dentro. E deixando o polegar voltado para cima. Executando o saque. Determine o arco da bola. O arco da bola pretendido vai depender de onde você quer que ela caia na quadra adversária. Seja no fundo ou mais perto da rede. Explicando de outra forma. Ao sacar a bola com mais força. E para a frente. Ela viajará mais baixa e rápida na direção do fundo da quadra. Já ao sacar a bola para cima. A bola voará mais alto e cairá mais perto da rede. Normalmente. Os saques no fundo de quadra são os ideais no voleibol. São bolas difíceis de controlar e recepcionar. O que aumenta a probabilidade de marcar pontos. Caso tenha conhecimento de que os jogadores mais próximos da rede se confundem quando a bola cai. Entre eles. Saque com um arco mais alto para que ela caia exatamente naquele espaço. Quando quiser mais velocidade e controle. Experimente um saque por cima. Leve o braço de saque para trás. Mova-o rapidamente. Como um pêndulo de relógio antigo e... Imediatamente. Leve-o para a frente com firmeza. Acertando a parte de baixo da bola com o punho fechado. Acerte a bola logo abaixo do centro para que ela tenha uma trajetória ascendente e passe sobre a... Rede. Acelere o movimento do braço de saque pouco antes de fazer contato com a bola. Dê um passo à frente enquanto executa o movimento de saque. Você precisa transferir o peso do corpo para o pé de apoio. Que deve ficar à frente. Mova o corpo para frente e para cima. Sacando a bola sobre a rede. Dê sequência ao movimento do braço após o saque. O braço deve continuar em um arco ascendente depois que sacar a bola. Pois garantirá um voo mais direto e confiável por cima da rede. Mantenha o braço reto. O movimento ascendente também deve ser em pêndulo e precisa ficar na mesma altura ou logo acima da... Sua cabeça. Lembre-se da linha imaginária que traçou a partir do ponto de caída até o ponto de contato da mão. Com a bola. O punho deve desenhar essa linha enquanto estiver fazendo o movimento de saque. Fique em posição de jogo. Depois que sacar a bola. Posicione-se na quadra imediatamente. Fique de frente para a rede. Com os pés afastados à largura dos ombros. As pernas flexionadas e os braços esticados para baixo e para frente. Deixando as mãos próximas e paralelas. Deixe os braços terminarem o movimento de saque antes de juntá-los na hora em que entrar na quadra. O saque é feito fora da quadra. Atrás da linha de demarcação. Você pode olhar rapidamente para ver como e onde a bola cairá. Mas não fique muito distraído. Pois é necessário estar pronto quando a bola voltar para a quadra do seu time. E aí E aí E aí Obrigado.